Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior, Rosa do Deserto, onde a gente está aqui com essa coisa mais linda do mundo, que é o meu filho. É o Miguel, né Miguel? Sim. E aí o Miguel de vez quando vem aqui, né Miguel? Aqui na floricultura, dá uma olhada. Sim. Hoje ele já está um rapaz, já vai começar a trabalhar com o papai, vai ajudar, né Miguel? Vamos ver aqui as flores, Miguel? Mostra aqui pra gente. Ele disse que, ele disse que, ele perguntou qual era essa, era a Green Elf. Aí eu disse que a Green Elf, a flor dela era só isso. Isso é flor aberta, ou seja, se você ver isso, não se aperreie dizendo que nunca vai nascer, porque já nasceu, já nasceu e a sua planta é muito especial. Essa aqui é a Green Elf, pessoal. Ela só nasce assim, é uma mutação genética, né? E essa aqui é a Magic Elf. Olha a floração. Que floração? Green Elf. Magic Elf. Só parecido? Nada a ver, né? Nada a ver uma com a outra, né Miguel? Mas as duas são Elfes. Mas as duas são Elfes. É isso aí. Vamos aqui, ó. Olha essa floração da Look Pink. Miguel, deixa isso aqui tudinho. Qual é que tu acha mais bonito? Agora vamos ver aqui qual é o gosto do Miguel. as mais escuras, as mais claras. Essa daqui só tem essas variantes mais escurinhas. Essa aqui tu acha mais bonito? Tu acha mais bonito do que... Essa aqui é a Júlio César? É, é uma flor assim que eu gosto mais. Que é mais... Com as cores mais quentes. Com as cores mais quentes. Olha a da Lilazinha. A da Lila. Essa aqui é a da Lila. Parece que tá tudo muito florido. Olha aí o tanto de flor. Muito show. Essa aqui também, ó. Não sei se é a época. Não sei se é a época. Se é o clima. É a adubação, Miguel. O segredo tá na adubação. Que a gente fez aqui uns dias atrás. Ó. Olha essa aqui, a Durango. Olha a Durango, Miguel. Como é que ela nasce? Ela nasce assim, ó. Amarelo bem forte. Aí vai ficando laranja. Vai alaranjando. Vai alaranjando. Essa aqui é a Piu Piu. Essa aqui é a Piu Piu. E a gente vai já pegar ali um palitinho que eu vou polinizar é tudo. Só que eu tô achando que eu vou esperar esse sol esfriar um pouco. Porque tá cruel, não tá não? Tá. Tá quente, menino. Não é brincadeira, não. Olha isso. Daqui a pouco eu começo a enxergar todo mundo. Olha isso. Essa aqui é a Amarela Crown. Amarela Crown. Olha isso. Olha essa variegata. Que coisa mais linda as folhas dessa variegata. É quase uma albina. E ela é uma variegata diferenciada. Ela não é daquela vermelhinha, não. Ela é diferente. Tô só esperando nascer a flor pra me ver qual é. Espera aí. Aqui na base, é como assim, ela vai crescendo e vai ficando variegata. Porque aqui na base, as folhas são mais normais. É. Mas vai subindo, vai subindo. Vira uma folha albina aqui, quase. É verdade. Linda, né? Essa é linda demais, não é não? Ó. E as pontinhas aqui, né? É, a ponte aguda. As pétalas. Pétalas ponte aguda. Essa aqui até é as 310. Linda. Eu acho ela linda. Tão pequenininha a flor. Tipo, se você for comparar todo o tamanho de todas as flores de rosa do deserto, você vai ver umas tão pequenas. Que é a suásico. Tão grandes como essa, né? Se você botar a foto só da flor dessa daqui, nem parece que é uma flor rosa do deserto. Tem uma flor grandona em roxa. Uma flor grandona em roxa. Em roxa mais escura, puxada para o preto. Isso aqui é a índigo glaze. Olha assim, olha só o tamanho da flor. Olha aqui como é que começa. Começa assim e termina assim. Crescimento acelerado. Ora, se dá para sementinha, né, Miguel? Se dá sementinha. Nasce aquela somalense gigantesca. É. Ah, um botãozinho assim para a flor assim não é nada demais. Mas a sementinha é menor que o botão. Joga no chão, tá? Tá. Joga no chão. E depois a gente vai pedir para o rapazinho juntar aqui o chão. Esqueci o nome dela, como é? Esqueci o nome dessa. Parece com a egg roll, mas não é egg roll. Esse aqui está aqui de gaiata. Esse aqui é um assim. Ó. Cara, aqui. Nós temos aqui. É uma bridal. Uma bridal. Olha aí. Tão de botão. Essa planta aqui, né? Não sabe mais o que dá nome. Essa daqui que eu amo. Um monte de planta rara e magnífica. Olha essa aqui. Tem essa daqui intrometida. LM46. Coisa linda. É. Está cheio de planta de rosa deserto linda ao redor, né? Rara, difícil de cuidar. E aqui no meio de todos. Uma simplesinha. Uma impostora. Eu botei ela aqui porque ela é diferente nas pétalas, ó. As pontas das pétalas são branquinhas. Aí eu resolvi deixar ela. É. Não. Aqui, ó. As pétalas, a ponta aqui, ela está sendo meio... É, branquinha as pontas. Não, aqui, ó. Tem pontinha aqui. Ponta aguda. Ponta aguda. Olha só aquela ali, Miguel. Coisa linda. Ah, que lindo. Aqui é a área das menores. Essas aqui são as arábicos. Não, as menores. Tem muito arábico aqui. Agora tem que ter cuidado porque eu acho que está aparecendo os ácaros. Vou ter que pelar elas tudinho de novo. Não, essas folhinhas aqui estão... Tão gostosinho de pegar, né? Tem uma veludadazinha, mas vai ter que pelar tudinho. Está aparecendo o ácaro. Engraçado aqui. É cheio de... Engraçado aqui as folhas. Você vai adorar passar a mão. Sim. Chegou a praga. Tem que pelar. Você fica sem... Tem essa folha das casuas para você ficar fregando a mão porque é sério. Você sente? Parece que você está pegando. Não é um modinho. Isso aqui também é variegata. Só que é uma variegata da flor dobrada e a folha é variegata diferente. Daquela lá, né? Essa daqui é uma variegata especial. É muito difícil de conseguir. Essa aqui é a Chocolate Love. Ela tem um cheirinho de chocolate. Cadê? Cheira aí. Bem levezinho. Não, não, sério. Lembra aquele chocolatezinho amargo? Olha. Essa aqui é muito linda agora. A Diamond Ring. Linda a flor dela, né? Esse branquinho na pétala. Que pera que está com a praga. Está aparecendo as praguinhas aqui. É, daqui a pouco, papai. Você vai ter que pelar tudo. Porque praga se espalha no segundo. Tem que pelar não. Tem que passar os defensivos, né? Tem que pelar e passar os defensivos. Porque não adianta só pelar. Tem que passar os defensivos. E não adianta passar só os defensivos que eles vão continuar ali por um tempo. Ou seja, fazer os dois é mais seguro. Essa aqui é só uma lence branca. Só uma lence branca? Essa é essa. São seis que eu tenho. São seis aqui. Só uma lence branca. Essa aqui, Miguel, olha. Ela muda a cor. Ela vai mudando a cor. Fica rosa e fica amarela. Linda. Agora essa aqui, ó. Eita, que flor linda. Essa aqui é a... Meu Deus. A Maísa. Esse aqui é o chocolate. É tão bonitinho. Esse é a HB. A Suála. A Suála é clássica. Lembra, Miguel, que tem uma lá em casa. Da Suála. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A Suála. Ah, sim, tem. Agora essa aqui é muito linda, ó. Olha só essa flor, Miguel. É. E de novo, com um monte de plantas assim. Aqui, nós vamos comer. Imagina que todas essas plantas estavam lá em casa, Miguel. A lotação que não estava. Isso tudo era de lá de casa. Era. A titia ia ficar louca. A titia já estava indoidando, né? É. Ainda bem que a gente veio pra cá. Olha isso. As tais socotrando. Olha. As tais socotam bonitas, viu? Essas tais socotam bonitas aqui, né? As tais socotam bonitas, menina. Essas aqui tem beleza. Essas aqui tem fofura. Essas aqui tem fofura, é. As folhinhas pequenininhas. Engraçado. Tudo se eu deixar pequenininho, fica bonitinho. É. Todo filhote na natureza é bonitinho, né? Pode ser até o filhote de um onitorrinco. Mas é filhotinho, é bonitinho. É. Eita. Eita. Olha essa fofa. Esverdeada. Coisa linda. Coisa linda. Ela é de semente. Eita. Vou já separar. Ela. Labra-se meio esverdeada, ó. Fazendo foto, né? Fazendo vídeo. Eita. O pau que era essa? O pau dele. O podô, né? Eu joguei ali. Eu vi mesmo. Aí eu tava assistindo o vídeo, se eu volto do deserto, aí eu vi. É tipo o ato, né? Não é aquilo? É. Eram as coxonilhas de carapaça. Coxonilhas de carapaça. É, quando começar as chuvas aí que a gente vai ver. Agora essa aqui nasceu muito diferentona, ó. Essa aqui vai ser uma super matriz. Essa daí? Sim. Cadê? Olha aí, ó. De semente, ó. Ah, foi de semente ela? Sim. Olha aí, ó. Olha aí como é que ela fica toda aberta. Olha a cor dela. Xiii, muito linda. Não tô visto essa ilha, não? Vou separar ela. Não. Vou botar uma plaquinha nela. Separar. Olha como nasceu, foi mudado. Bixi, eu tô nascendo fraca. É porque ele não tava aguando mesmo, viu? Ele não tava aguando aí. Eu vou esperar ali, tem uma semente, acho que vou botar nesse que não nascer. É, tem que separar os que não nasceu e plantar as sementes. As arábias que tu plantou aqui, foi? Ali, ó. Foi só a metade, só deu até aqui. Certo. Só deu até por aqui, assim. Certo. Esse aqui a gente tem... Ah, esse aqui era do... Eles tiraram e botaram aqui, foi? Não é, é da foto. Ah, acho que a gente vai reaproveitar esse bicho aqui. Vamos reaproveitar. Olha só pessoal, olha só... Boa duchinha. Olha aí. Gente, boa duchinha, né? Olha isso. Lá no carro que eu vim pra cá, eu vim, mas eu trouxe ainda, papai. Foi o que eu trouxe. Mas bem verãozinha. Ai, correio. Só pra subir, eu rompo um fundo. Agora essas aqui, ó... Vai ter que tirar um dia pra gente replantar tudinho, ó. As raízes tão entrando na terra. Tem que replantar porque senão as raízes vão se embora na terra. Por isso que a galera não bota no chão. Tem que botar em cima do palo, em cima de alguma coisa. Eu vou falar pro rapazinho amanhã botar os pó de pedra aí. E a gente tenta botar o sombrite, né? Aí hoje, vou já começar a fazer ali os enxertos. Pronto. Tu enche aquela mesa lá de cavalo? Apodreceu? Apodreceu. Pronto, aí esse substrato joga fora. O que é que tu acha que tu vai vir? É, acontece. Às vezes a terra tá contaminada. Uma ou outra sempre... Tu vai se sujar aí, mano. Esse daqui a gente aguardou, mas a gente tá seco. O que é por causa de um substrato, né? Qual? Esse daqui. Com alguns bem aguadinhos, já tá seco. É. Não, mas tá molhado aqui. Isso não funciona bem. É porque às vezes tem um na ponta que não pega muita água. Mas o saco pode usar, não pode? Pode. Vou guardar esses sacos aí tudinho pra aproveitar. Então pronto. Então tu vai lá encher na mesa que eu vou... Eu vou plantar essas matrizes que chegaram ali. Desceu, né? Aquela ali também. Acho que eu... Acho que foi água demais. Porque não tem nenhuma coisa, ó. Acho que não. Ó. Essa aí é a podridão mesmo. Essa aí é de fungos. Aí esse substrato já vai longe. Me apaixonei ficou essa fruta aqui, ó. Meu, não tem água, viu? Bebeu. Então, vamos finalizando aqui nosso vídeo. Tá filmando até agora. Vamos finalizando aqui nosso vídeo. Agradecendo a Deus. Agradecendo a todos aí que acompanham o canal. Aqui o vídeo é bem espontâneo, né? Ó. Isso aqui são a minha matriz de bridal que eu fiz. Fiz quatro enxertos. Pegou todos os quatro. Ela tava com um pouco de ácaro lá em casa. Como eu não quis trazer ácaro pra cá, eu cortei tudo e trouxe. Mas olha só os botões da bridal. Né? E aí, com um supercavalo desse, ó. Vai virar uma supermatriz aqui. Mais uma. E aqui temos algumas plantas, ó. Olha só. Tem muita coisa linda aqui. Olha só. Muita coisa linda aí. Vindo aí. Então é isso. Quero agradecer a Deus. Agradecer pelo pão de cada dia. Pelo trabalho. Agradecer por tudo. Por estarmos aqui. Agradecer por nossa plantinha. Nossas plantinhas. Agradecer. Que podemos estar aqui, né? Trabalhando. Andando. Escutando. Falando. Enxergando. Obrigado, senhor. Obrigado por tudo. Nós só temos de te agradecer. Nós te agradecemos. E agradecemos a todos aí. Que fazem o canal Ludo Junior Rosa do Deserto. Crescer a cada dia mais. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. De coração. Então é isso. Valeu. Grande abraço. E agradeço. Inscreva-se. Obrigado.